Olá pessoal, propriedades da matéria, propriedades periódicas, ligações químicas, forças intermoleculares, funções inorgânicas, reações inorgânicas, cálculo estequiométrico e reconhecimento de cadeias orgânicas. Esses são os conteúdos que nós iremos revisar em um simulado logo após a vinheta. Vamos à nossa primeira questão. Diz, o arquiteto Arturo Vitória desenvolveu na Etiópia uma torre chamada Worker Water, que coleta água potável do ar. Compreendendo uma estrutura de bambu que suporta um material de poliéster no interior, a torre é barata e fácil de construir. O vapor de água atmosférico de chuva, neblina ou arvalho, encontra a superfície fria da malha, formando gotículas de água líquida que descem por ação gravitacional até um coletor. Aqui nós já temos uma propriedade da matéria, né? Já temos uma propriedade chamada condensação. Nós temos o vapor d'água, que ao ser resfriado, se transformou em água líquida. Essa transformação se chama condensação. E ele diz... Vamos ver o que é que ele pede. Ele diz... A nível molecular, a transformação que ocorre com a água na malha Worker Water é a condensação que nós já tínhamos falado. Passagem do estado de vapor para o estado líquido. Vamos à segunda questão. Um frasco de laboratório teve seu rótulo apagado pela ação do tempo. Diante da necessidade de identificar o conteúdo, realizaram-se testes em temperatura ambiente e concluiu-se que o líquido do frasco era formado por uma substância composta por molécula inorgânica que não conduzia a eletricidade quando pura. Contudo, ao ser adicionada água, a molécula se ionizou, tornando a solução um eletrólito muito forte. Opa! Então, pode ser um ácido ou uma base forte. Por fim, o técnico responsável adicionou gotas de solução do papel de torna-sol azul para comparar as observações com os valores da tabela a seguir e teve como resultado na cor vermelha. Então, aqui vale uma pequena recapitulação. Quando a gente fala de indicadores primários, nós temos a fenofetaleína e o papel de torna-sol. A fenofetaleína, em meio ácido, ela permanece em color, enquanto em meio básico, ela fica avermelhada. Já o papel de torna-sol, em meio ácido, ele fica avermelhado e em meio básico, ele fica azul. Logo, a questão, ela está falando que nós temos um ácido ou uma substância de características ácidas. Só que aí a gente já pode eliminar alguma alternativa que tenha substância com característica ácida. Por quê? Porque ele diz que é um eletrólito forte. Então, vamos procurar nas alternativas aquela que tenha um ácido. Então, vamos ver nas alternativas. Na letra A, nós temos o óxido de cálcio, que é um óxido básico. Está fora. Na letra B, teve muitas pessoas que marcaram essa letra B. A ácido acético. Só que aí tem duas falhas, né? Para quem marcou o item B. Por quê? Primeiro, ácido acético é um ácido orgânico e, no enunciado, ele diz que é uma substância inorgânica. E o ácido acético não é um eletrólito forte. É um eletrólito fraco. Ou melhor, a grande maioria dos ácidos carboxílicos, eles são fracos. Então, na letra C, nós temos um ácido clorídrico, que é um ácido que não possui oxigênio, que é chamado de hidrácido. E para os hidrácidos, eles são fortes quando eles são formados por elementos da família 7A, com exceção do flúor, que é o único hidrácido médio que existe. Todos os demais são fracos. Então, o HCM é o nosso ácido em questão. Bem, na letra D, nós temos o hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio é uma base. E na letra E, nós temos o sulfato de sódio, que é um sal que possui características neutras. Porque é formado por uma base forte e um ácido forte. Então, resposta correta, realmente, letra C. Próxima questão diz Um índio, elemento químico IN, foi descoberto em 1863 por Ferdinand Reisch e Theodor Richer, nos laboratórios da Academia de Minas de Fruberg, na Alemanha. Esse elemento apresenta diferentes graus de solubilidade em função do pH e da temperatura. Na forma metálica, é insolúvel tanto em água quanto em meio alcalino. E solúvel a temperatura ambiente em ácidos diluídos. Por exemplo, em ácido sulfúrico, concentrado a frio, ocorre a dissolução com a concomitante liberação de hidrogênio e formação de sulfato de índio anidro. Então, vamos observar aqui como é que fica essa reação. Então, nós teremos índio mais H2SO4, produzindo INSO4, sulfato de índio, mais H2, ou seja, liberação do hidrogênio. Esse tipo de reação é uma reação que nós conhecemos como reação de deslocamento. Então, a questão pergunta exatamente isso. A reação que ocorre entre esse metal e ácido sulfúrico é do tipo deslocamento. Uma substância simples reagindo com uma substância composta, onde o elemento da substância simples desloca um dos elementos da substância composta. Vamos à quarta questão, onde nós temos uma questão de cálculo estequiométrico. A questão diz. A movimentação de cerca de 2 toneladas de bauxita para cada tonelada de alumina produzida. Vamos guardar essa informação que ela vai ser importante. O processo de Herout é o processo industrial usado mundialmente na produção do alumínio primário, no qual são utilizados eletrodos de carbono e criolita fundida como solução eletrolítica, na qual a alumina é dissolvida. Bem, vamos fazer essa questão indo no passo a passo. Primeira coisa que nós precisamos fazer. Bem, nós sabemos que 2 toneladas de bauxita vai liberar, vai produzir, 1 tonelada de alumina, que é o AL2O3. Então, 0,5 toneladas que ele cita na questão, estará para X. Logo, o valor de X, a quantidade de bauxita encontrada, será de 0,25 toneladas de AL2O3. Esse é o primeiro cálculo. Agora, vamos para o cálculo estequiométrico de acordo com o que nós temos na equação, que já foi dada para a gente. Bem, a massa do óxido de alumínio que nós temos é de 204 gramas. Por quê? A massa do alumínio é 27. 27 vezes 2, 54. 54 mais 58, mais 48 do oxigênio, tudo isso multiplicado por 2, vai dar 204. 204 gramas de AL2O3 vão produzir 108 gramas de alumínio, porque é 27 vezes 4. Assim como, como a gente está botando em gramas, então aqueles 0,25 toneladas que nós encontramos, a gente se transformando em gramas, vai ficar 250 mil toneladas. Se quiser colocar em notação também, eu prefiro deixar assim mesmo, tá? 250 mil gramas de alumínio vai estar para X. Ao calcular isso aqui, nós vamos encontrar um valor de 132.352 gramas. Isso se o rendimento fosse de quanto? 100%. Então, como ele está dizendo que o rendimento é de 85%, está aqui, ó. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar esse 132.352 por 0,85, que eu respondi a 85%. Nós vamos encontrar um valor de 112.500 gramas. Agora, é só a gente fazer o cálculo em relação à quantidade de latas, que é o que ele está pedindo na questão. Ele disse que uma lata possui 15 gramas. Logo, 112.500 gramas vão estar para X. E calculando isso aqui, o valor de X será de 7.500 latas. É a resposta da questão. E aí a gente vai lá nas alternativas, fica a letra B de bola. Quinta questão. A quinta questão diz. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu informações da existência de medicamentos adulterados, recentemente no Panamá, que resultaram em vários casos de insuficiência renal aguda. O Ministério da Saúde desse país investigou esses casos e concluiu que as reações adversas resultaram no uso de xarope para tosse contaminado com dietilenoglicol, DEG. O DEG é um solvente orgânico altamente tóxico que causa insuficiência renal e hepática, podendo inclusive levar a óbito quando ingerido. Essa substância, por estar presente como impureza em glicerina, a qual, quando utilizada como insumo farmacêutico, normalmente em xaropes, deve ter um TO de DEG controlado para níveis máximos de 0,1%, conforme a especificação farmacopéica. A estrutura molecular dessas substâncias químicas é essa que está representada. Bem, podemos fazer até uma pequena recapitulação aqui de química orgânica. O dietilenoglicol, na verdade, é um diálcool, tem essas duas funções aqui, essas duas hidroxilas aqui representando um álcool, e esse oxigênio aqui no meio, que está representando a função éter. As hidroxilas na glicerina, a glicerina é um triálcool, certo? É chamado também de triol. Então, vamos ver o que aqui a questão tem para a gente. Ele diz, a interação intermolecular mais forte que ocorre entre as duas moléculas é... Resposta, letra E, ligação de hidrogênio. Lembre, ligação de hidrogênio, ligação onde você tem o hidrogênio ligado diretamente a um elemento muito eletronegativo, ou seja, o grupamento for flúor, oxigênio ou nitrogênio. Nesse caso, nós temos hidroxilas, logo, nós temos ligações de hidrogênio com átomos de oxigênio.